MCATV apresenta uma distribuição universal de Outmix. O pica-pau em... Um seguro furado, versão brasileira AIC Sampaio. Isso é pra passarinho! Ajudante precisa-se. Trabalho pesado. Ajudante precisa-se. Trabalho fácil. Ajudante precisa-se. Moleza. Empregos para vigaristas. Precisa-se. Super vendedor para seguros. Bom salário. Companhia Voe à Noite. Não! Ei, calminha, chefe. Só urgente e truque pra entrar mais rápido. Ora, seu! Ah, cuidado com a pressão alta, chefe. Precisa de um super vendedor. E ele está aqui. Vou lhe dar um emprego que está bem à sua altura. Distrito do Aluguel Baixo. Beco do Dolan. Precisa de seguros contra acidentes? Não, pica-pau. Você que vai precisar. Essa pólice o segura... Ah, já disse que não quero ver uma pólice. Essa pólice o segura contra cofres que possam cair. Eita, onde vai cair o cofre? Ela paga em dobro se forem dois cofres. E também o segura contra topilamento de bong. E estará segurado se cair na máquina. Ela protege contra batedores de estacas. Protege também contra raios. E contra coices de molho. Cachorro! Contra o risco de virar comida de crocodilo. Já chega, chega! Eu assino. Eu fico com a pólice. Tome a pólice, senhor. É só assinar embaixo. Ah, sim! Agora eu estou segurado contra tudo. Senhor! Leia a última linha. Só não está segurado se for atingido por um míssel teleguiano. Mas quem vai ser atingido por um teleguiado? Trapaceiros. Ladrões de galinha. Paus d'água. Caloteiros. 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 HOMENS TRABALHANDO É aquele que vai assinar aqui, senhor HOMENS TRABALHANDO É TÁS mudanças enfermeira, traja o meu café esta é sua última chance senhor me dá isso aqui que eu assino estou segurado ele é a última linha você não está segurado se saltar da janela